Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. E hoje, neste vídeo, a gente vai tratar de um assunto muito bacana e que você precisa saber para fazer uma horta orgânica, certo? Hoje a gente vai explicar para você como você pode fazer compostagem para suas hortas, para o seu plantio, sem usar uma composteira, fazendo direto no chão mesmo, tá bom? Essa aqui é a minha, mas eu vou entrar em detalhes de como que eu faço para gerar essa compostagem para as minhas plantas, para as minhas hortas, tá bom? Então antes de tudo, antes da gente começar a explicar detalhes, vai ser um vídeo bem curto, certo? Então é importante que você já clique em gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber as notificações sempre que a gente colocar um vídeo novo, certo? Então vamos agora aprender como que a gente pode gerar compostagem mesmo sem composteira, tá? Você vai precisar de um espaço, um espaço onde tem a terra para você fazer essa composteira. Para vocês produzirem a compostagem direto no chão, o que vocês precisam fazer, certo? Como vocês podem ver, essa aqui é uma compostagem já está sendo feita, que eu já utilizo e já usufruro dela há bastante tempo, certo? Mas o que vocês podem fazer? O primeiro passo para fazer essa compostagem direto no chão são os compostos orgânicos, certo? Quais são os compostos orgânicos? são cascas de verduras, legumes, né? Algumas hortaliças, por exemplo, você está fazendo um alface, tirou aquelas folhinhas feias, essas folhas são ótimas também para a sua compostagem, certo? Casca de ovos, casca de banana, bastante coisa você pode utilizar. Tudo que for orgânico você pode estar utilizando aí, tá? Não pode utilizar coisas muito ácidas, eu não sugiro você fazer o uso de excesso em casca de limão, casca de laranja, essas coisas mais ácidas, é bom você dar uma controlada, porque senão vai ficar muito ácido o seu composto. Como eu vou fazer aqui, a quantidade de composto orgânico que você precisa vai depender da necessidade que você tem na onde você vai plantar, certo? Quanto que você vai precisar de composto, certo? Aqui eu já tenho um composto aqui pré-preparado e aí eu vou acrescentar aqui para vocês verem como vocês têm que fazer. Então você vai colocar, se você não tem ainda esse buraco ou se você nunca fez, o que você vai fazer? Vai colocar direto no chão isso aqui. Então você vai colocar em cima do solo, certo? Em cima do solo mesmo, não precisa cavar buraco nem nada. Você vai colocar em cima do solo aqui, ó. Digamos que aqui é o solo já, não tem nada aqui, você vai colocar ele em cima, certo? É o mesmo processo, independentemente da quantidade. Você vai colocar o composto orgânico, tudo que você vai precisar, você vai colocar lá no chão, certo? Quando você coloca esse composto orgânico no chão, como você pode ver aqui, ó, tudo composto orgânico, então você vai fazer o que? Você vai cobrir esse composto orgânico agora. Como que você vai cobrir? Você pode arrastar um pouquinho de terra e cobrir ele com uma terrinha para evitar um monte de mosca que fique fedendo, essas coisas ruins que é desagradável. Então você vai fazer uma cobertura como eu vou mostrar aqui para vocês. Tendo aqui já todo o material que você vai depositar para a compostagem no solo, você vai vir e cobrir, como eu vou mostrar para vocês aqui. Você pode vir aqui, como eu já tenho um pouquinho de compostagem aqui, eu vou cobrindo com ela mesmo aqui, mas você pode cobrir com terra, tá bom? Não precisa muito não, é só um pouquinho para evitar o acúmulo de moscas e outras praguinhas aí, certo? A terra é porque esse aqui é só uma parte do processo, vai só dar uma cobridinha ali para ele ficar na terra mesmo, certo? E depois disso, o que você vai fazer? Aí você vai cobrir toda a sua compostagem. Realmente é interessante que você cubra, não deixa nada visível dos insumos que você colocou ali, certo? Dos produtos que vai se decompor. Você faz uma cobertura que pode ser com diversas coisas, essa cobertura. Você pode utilizar a serragem, no meu caso aqui, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar ali, utilizar galhos de ar. Eu dei uma limpada no meu quintal aqui e essa limpada, esses dejetos dessa limpada eu vou e deposito aqui também, que são matos, aqueles galhinhos secos, certo? Então, tá vendo? Muito de galhinho seco ali, ou as folhas que estão verdes vão secar também, então não tem problema. Aí eu venho aqui, ó, e trago eles para cobrir novamente aqui, ó, o meu composto. Para eles ficarem bem cobertos. Isso aqui vai fazer com que a compostagem esteja sempre úmida, então vai reter a umidade e vai fazer com que funcione melhor o processo de compostagem. Então, com isso vocês vão ter um resultado muito melhor. Vai cobrir tudo com três meses, curtindo, aqui da forma que está, você já vai ter um adubo próprio para utilizar, um adubo de excelente qualidade, com custo zero, certo? Então, é bem legal essa técnica, que você pode fazer em qualquer lugar que você tenha espacinho de terra, com qualquer quantidade que você tenha de restos orgânicos. Então, essa é a dica que vocês vão utilizar e com certeza vai ter um resultado bem legal. Lembrando que é importante você molhar a primeira vez. Então, assim que você fez o fechamento aí com essas galhas secas, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e deixar a água fazer o seu trabalho. Você vai molhar bem molhado e aí é o fim do processo. Aí é só aguardar que em breve você vai ter o composto. Lembrando que isso aqui é o processo, mas a quantidade que você vai fazer de adubo, de compostagem, é de acordo com o que você tem, certo? Então, deixa o like no vídeo. Lembra de compartilhar essa dica para as pessoas terem acesso ao adubo e produzir o seu próprio alimento e ter uma vida mais saudável também, tá bom? Um beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau!